Mel, meu corpo é puro, mel, meu corpo é puro, mel Te amo, não consigo entender, você é o meu amor Te amo e quero te amar, até o fim, junho Teu corpo é puro, mel, meu corpo é puro, mel Teu corpo é puro, mel, meu Deus Pelo pouco que durou, mas pelo muito que valeu, vale a pena repetir de novo, vale a pena repetir de novo, pelo bom e gostoso que adianta um pouco do teu mel. Mel, meu corpo é puro, mel, meu corpo é puro, mel, te amo, não consigo entender, você é o meu amor, te amo e quero te amar, até o fim dos anos. Eu só quero te encontrar, te abraçar, te dar um beijo, te contar, como foi difícil ficar todos esses anos sem você. Mel, meu corpo é puro, mel, meu corpo é puro, mel, te amo, não consigo entender, você é o meu amor, te amo e quero te amar, até o fim dos anos. De que valem as luzes da cidade, o azul claro do mar e do céu, sem você minha gotinha de mel, sem você minha gotinha de mel. Vai, 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 vai! Pelo pouco que durou, mas pelo muito que valeu, vale a pena repetir de novo. Vale a pena, vale a pena repetir de novo, pelo bom e gosto gostoso, quero sempre um pouco, quem sabe, canta aí, ó! Mel, meu corpo é puro, mel, meu corpo é puro, mel, te amo, não consigo entender, você é o meu amor. Te amo e quero te amar, até o fim dos anos, de que valem as luzes da cidade, o azul claro do mar e do céu, sem você minha gotinha de mel, sem você minha... Todos, todos cantando comigo, solta a voz e canta! Mel, meu corpo é puro, legal, meu corpo é puro, mel. Te amo e quero te amar, até o fim dos anos, valeu!